Ser passionista Quero corresponder ao chamado do meu Pai Pra fazer Tua vontade Ser passionista me leva a contemplar O Cristo crucificado Quero corresponder ao chamado do meu Pai Pra fazer Tua vontade Desde o ventre da minha mãe O Senhor me chamou Para ser missionário Missionário do Teu amor Ser passionista Por amor ao Senhor Viver o mistério da paixão do meu amor Viver a alegria de ser filho Teu Ser passionista Por amor ao Senhor Escuto Tua voz me chamando Aqui estou Ser totalmente servo do Teu amor Aqui estou Ser passionista Ser passionista me leva a contemplar O Cristo crucificado O Cristo crucificado Quero corresponder ao chamado do meu Pai Pra fazer Tua vontade Ser passionista Ser passionista me leva a contemplar Ser passionista me leva a contemplar O Cristo crucificado Quero corresponder ao chamado do meu Pai Pra fazer Tua vontade Desde o ventre da minha mãe O Senhor O Senhor me chamou O Senhor me chamou Para ser missionário Missionário do Teu amor Ser passionista Ser passionista Por amor ao Senhor Viver o mistério da paixão do meu amor Viver o mistério da paixão do meu Pai Viver a alegria de ser filho Teu Ser passionista Ser passionista Por amor ao Senhor Escuto Tua voz me chamando Aqui estou Ser passionista Ser passionista Ser passionista Por amor ao Senhor Por amor ao Senhor Viver o mistério da paixão do meu amor Viver a alegria de ser filho Teu Ser passionista Ser passionista Por amor ao Senhor Por amor ao Senhor Aqui estou Aqui estou